Ranking e Jogos Brasileiros Palmeiras e Atlético MG fizeram um jogo muito intenso e empataram em 1x1 no Meneirão neste domingo, pela oitava rodada do Brasileirão. A partida ainda foi marcada por um ótimo chute de bicicleta de Rony. O VAR viu impedimento na origem do lance, mas a marcação gerou polêmica. Com o empate, o Palmeiras segue na vice-liderança do Brasileirão com 16 pontos. Foi o terceiro jogo consecutivo sem vitória da equipe de Abel Ferreira na competição. A equipe de Eduardo Koldet teve uma sequência de três vitórias seguidas no Brasileirão interrompida. Rony tem um gol de bicicleta anulado convocado de volta à seleção brasileira, Rony fez um gol de bicicleta, mas a jogada foi anulada por impedimento. Porém o VAR viu impedimento na origem do lance, e o gol foi anulado. Palmeiras e Atlético MG fizeram um jogo muito intenso, acirrado, mas com poucas chances de gol no primeiro tempo. O Verdão pressionou forte no início e teve o gol de Rony anulado. Encurralado, Galo tentou diminuir o ritmo do rival com muitas faltas e aos poucos conseguiu esfriar jogo. O Atlético MG assustou pela primeira vez com Bataglia, mas o Everton salvou Palmeiras. Na segunda chance, porém, não perdoou. Pavon marcou um golaço para os donos da casa no final do primeiro tempo. Deixou Gomes e Luana saudade e emocionou Everton com categoria. O Palmeiras voltou com tudo do intervalo e logo empatou com Dudu. Com o placar empatado, Galo forçou a marcação do Palmeiras e passou a ter mais posse de bola. Hulk com chute bloqueado pela zaga e Rubens com chegada na linha de fundo assustaram a zaga verde. Do outro lado, Artura atormentava com muita habilidade e velocidade na direita. O Atlético MG passou a dominar as ações, e Igor Gomes perdeu a chance da vitória no final. O gol de Rony foi anulado. Aos seis, Rony fez um quadro de bicicleta, mas o gol foi anulado após revisão do VAR por impedimento na origem da jogada. O Atlético MG quase abre o placar. O Everton evitou o gol do Atlético MG aos 33. Bataglia aproveitou bem a área e pegou firme e rasteiro, mas o goleiro do Palmeiras pegou no escanteio. Pavon faz pelo galo. O argentino aproveitou o erro de Gomes, deixou o zagueiro no chão com um drible de vaca, deu corte seco em Luan, e canhou do Everton. Grande golo. Dudu empata para o Palmeiras. Aos seis do segundo tempo, o Palmeiras deixou tudo igual com Dudu. Arthur chegou ao fundo, cruzou a linha e o número sete testou com calma. O meio-campista do Galo perdeu uma grande chance aos 35. Ficha de dados Atlético MG1X uma Palmeiras oitava rodada do Brasileirão local Mineirão, Belo Horizonte. Data e horário domingo, às 18h30. Árbitro Braulio da Silva Machado. Assistentes Kleber Lúcio Gil e Alex dos Santos. Cartões amarelos Nathan Silva, Zaracho Pavon, Eduardo Coldete, Gabriel Menino, Rafael Veiga Vanderlan. Técnico Abel Ferreira. Técnico Eduardo Coldete.